Pessoal, eu peço um pouco a paciência de vocês aí, a compreensão, que o palestrante José Alves, ele está tendo um problema de conexão, houve uma interrupção nesse momento, e ele tem que desligar a máquina, desligar tudo de novo, para ver se já estabelece. Legenda Adriana Zanotto 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 E ele está tentando lá com o pessoal trocar de máquina, aquela situação que todos nós, que vivemos nesse mundo virtual, já participamos também de alguns problemas. Então, ele está tentando lá acessar da melhor forma possível. Eu vou dando um posicionamento para vocês até um, mais uns 10 minutos. e, às vezes, se não der certo, eu vou dar um, mais um, mais antigo, mais antigo, mais antigo, mais antigo, mais antigo, mais antigo. novo aqui. É isso aí. Pessoal, boa noite para todos. Boa noite, Denise. Boa noite. Boa noite. Desculpem aí o atraso involuntário. É a lei de Murphy, né? O senhor andou comigo, o Robson, ontem e hoje eu trabalhei na apresentação e dá esse problema aí. É isso aí. Acontece. Eu vou começar a apresentação. Em primeiro lugar, né, é uma satisfação estar e fazendo parte desse segundo congresso da Unifem, Futuro do Trabalho e as Novas Tecnologias, né? Apresentando o trabalho de motivação e evolução profissional numa visão prática, certo? Uma visão bem prática da minha vida profissional, usemina, belga, hoje, acelor, em diversas áreas dessas empresas e também dando consultorias de treinamento, né, para pessoal, ele travou. Vocês estão vendo a conexão dele? Não está legal. Tranquilo, a gente aguarda. Vocês estão percebendo lá que estava... Eu vou ligar para ele aqui e ver que ele deve estar... Ele deve estar... Ele não gosta disso, ele deve estar desesperado. Ele gosta de cumprir horário, uma pessoa muito exemplar nesse sentido. Mas, infelizmente, isso acontece, né? Tá. E até agora? E até agora? E aí? Até agora? E aí? E aí? Isso acontece, né? Obrigado. José, você poderia acertar a sua câmera por gentileza? Obrigado. Você poderia acertar a sua câmera por gentileza? Muito obrigada. Não tem nada, desculpe que eu estou olhando aqui a tela. Sem problema, se você precisar de ajuda a gente está aqui, viu? Não está abrindo a tela. Você quer apresentar o slide? É, no slide já. Tá, você já está apresentando, é só você agora acessar o seu slide. Não está aparecendo para mim na minha tela. É, está aparecendo para você a tela do Google Meet. Aí você pode baixar a tela e procurar o seu slide. Que vai estar compartilhando com a gente. Parar a partilha, partilha. Está apresentar, interessante. Você já está conseguindo apresentar para os alunos. Agora é só abrir o slide que começa a apresentar para todo mundo. Não, é isso que eu estou tentando aqui. Ah, sim. O slide está salvo no seu computador ou ele está salvo no e-mail? Ele já está em PowerPoint, lá no menu. Tentar novamente aqui. Apresentar. Boa noite. Boa noite. Oi, professor. Boa noite. Como vai? Tudo bem? Boa noite. Professor, o senhor já está projetando a sua projeção de tela inteira? Agora eu vou apresentar aqui a tela inteira, né? Ah, e agora já estamos começando a ver a sua tela, professor. Clica no arquivo que o senhor quer projetar. Eu não estou vendo, eu não estou vendo o meu slide. Pode minimizar, o seu PowerPoint não está aberto, professor. O senhor minimiza essa tela que está na sua frente aí? Pode minimizar, sem fechar. E procura o arquivo na sua tela. Essa minimiza o arquivo na sua tela. Isso. Pronto, pode achar o seu arquivo e abrir, professor. Ah, está ok. Então, aqui. A gente vai para o seu arquivo e abrir. Como é que eu vou apresentar? Posso fazer o seu arquivo? Pode? Não. Pode. Pode falar com ele agora. Acho que agora apareceu. Agora foi, professor. Obrigado pela dica aí, viu? Não, que isso. O senhor pode só fechar aí. Obrigada aí. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade em estar conosco. Bom, como eu estava falando, boa noite a todos, né? Eu vou até voltar um pouco à satisfação de estar aqui, né? Fazendo parte do segundo congresso da Unifem. Apresentando o trabalho de motivação e evolução profissional numa visão prática. Na minha experiência de profissional nos Minas, Belgo, hoje é a Seró. 20 anos de bilhóvelica. Depois vou explicar um pouquinho o que é o bilhóvelica. E aceitando o convite do professor Robson, nós já somos conhecidos aí ao longo do tempo. Talvez até nesses 20 anos, né? Somos conhecidos aí. Nós nos encontramos muito em auditorias ao longo do tempo aí. Em Minas, nesse Brasil aí. Bom, o trabalho, né? O trabalho que eu vou mostrar aí pra vocês aí. Como eu falei, né? Motivação e evolução profissional. E baseado em experiência. Claro que tem trabalhos mais completos sobre isso, né? De comportamentais. E, como eu falei, vai ser essa visão prática, né? Aí tá na tela o meu nome. Eu sou o auditor líder do Biro Veritas. E a referência, né? A gente sempre coloca, né? O questão ética. No curso que nós tivemos no Biro recentemente. Para esse trabalho aqui. Eu acredito que muitos de vocês aí já tenham ouvido falar no Biro Veritas International. Algumas pessoas, talvez, até trabalhem em empresas. E são... E têm um contato, têm uma ligação com o Biro Veritas International. O Biro Veritas. Uma breve história, né? Ele foi fundado em 1828. Ele é uma multinacional com sede em Paris. Ele está presente em mais de 140 países. E trabalha nas áreas de qualidade, saúde, segurança, ocupacional, meio ambiente, responsabilidade social. Em quatro pontos. Sistemas de gestão, com as normas ISO 9001, qualidade, 14001, meio ambiente, saúde e segurança, 45001, energia, 500001. Sustentabilidade, inventário de emissões, mapeamento de emissões de carbono, gás de efeito de estufa, né? E responsabilidade social. Complemento, o comprometimento ético das empresas, né? Desenvolvimento sustentável, atendimento aos requisitos legais. Setoriais, automotiva, construção civil, segurança de alimentos, florestais, transporte de produtos perigosos e certificação de produtos. Essa aqui é uma breve história de uma entidade que eu faço parte dela, como eu falei, há 20 anos. Sou auditor liderado em algumas normas dessas que vocês viram aí. Muito bem. Bom, para a gente chegar no ponto do tema da palestra, né? Eu coloquei essa evolução, da revolução industrial. Começando lá, as máquinas a vapor, lá no 1718, né? Depois, com o escondimento da eletricidade, onde começaram a ser criados formas de... Começaram a aparecer formas de criar, formas de gerar e formas de armazenar a eletricidade, né? Então, com isso, as máquinas a vapor começaram a prestar serviço, tocando os geradores, né? Para a época, para a época do... Tem que fazer, tem que fazer, tem que obedecer. E aí, começou a entrar numa época, né? Uma época que nós ainda participamos muito dela, né? Uma vez começou 40, décadas de 40, 50, com os grandes computadores, né? E o advento da tecnologia, né? Acompanhou muito essa época, né? O desenvolvimento da informática, puxou o desenvolvimento praticamente do mundo inteiro, né? Com essas novas técnicas, com os computadores, que hoje são reduzidos até a celulares. Primeiro, aqueles grandes computadores ficavam em salas enormes, né? E hoje, um celular, ele processa mais que aqueles computadores de 50, 60 anos atrás. E agora chegamos no que o mercado, o cliente, né? Se transformou e exige de nós, exige dos profissionais, exige da turma e da faculdade, né? Inteligência, em faculdade de conhecer, compreender e aprender. Também capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se a novas situações. Aliados à formação acadêmica, tecnologia e experiência. Ou seja, o jovem aprende, o adulto entende. Isso é um caminho natural, né? Para essa nova fase aí, né? Que o cliente também está se transformando. As empresas, inclusive, né? Vou dar um exemplo prático, vou dar dois exemplos de candidatos em auditorias, tá certo? Durante essa pandemia, a área que mais sofreu o impacto, mais reestruturada que foi, foi a área comercial. Bom, tem o óbvio, né? É onde, falando a grosso modo, é onde entra o dinheiro. Contrário da área de compras, onde sai o dinheiro. Mas a área comercial, ela tem uma, ela tem que ter uma sensibilidade tal, porque ela tem o contato com o cliente. Aí que entra o conhecimento, né? A inteligência, como foi colocada aí. Antigamente, o, o, era chamado, na área comercial, o vendedor. O tirador de pedidos. A gente brincava, era o vendedor de cerveja. Quantas grades é hoje? É duas, três, quatro. Se limitava a isso. Preenchia o pedido e pronto. Com essa evolução, né? E eu estou mostrando aí na tela. Desculpa, gente. Com essa evolução que eu estou mostrando aí, começou a exigir das áreas comerciais, não apenas vender. É um paradoxo, né? Começou a exigir das áreas comerciais vender bem. Agora, como é que vamos, como é que vai se vender bem? A empresa que eu estou falando, que é um supervisor de produção antigo no cargo, seis, sete anos, ele conhecia o produto da empresa. No conhecer o produto da empresa, e nos contatos com o cliente, ele foi percebendo essa mudança. Ele foi percebendo a mudança e começou a verificar que muitas vezes o que a empresa oferecia para o cliente não interessava para ele. O que o cliente queria, a empresa, às vezes, não oferecia. Ou oferecia de uma maneira não, não vou dizer inadequada, não, mas de uma maneira que causava um aumento de custo. Bom, o que foi feito? Fizeram um levantamento onde determinada característica do produto estava bem acima, bem acima do que deveria estar, estava dentro da faixa, mas bem acima. Então, em conjunto com o cliente, viram que estava vendendo alguma coisa a mais, aumentando o custo do produto. colocaram essa característica em níveis aceitáveis, abaixou o custo, alterou-se o processo, e, com isso, o que aconteceu? Indicou o produto certo para o cliente. Satisfação, fidelização. Esse técnico de vendas, hoje ele é um engenheiro de produção, está lá em vendas. Está lá em vendas, e mudando, mudando aquele patamar de atender pedidos. Eu achei bom colocar isso para vocês, porque ele já era um técnico de produção, e estava estudando, fiz os levantamentos necessários, com inteligência, resolvendo novos problemas, e conflitos. Ou seja, a área comercial, ela está inserida com compras, faturamento, produção e cliente. Vocês vão ouvir muitas palavras aí, quando a gente chegar naquela parte do profissional do futuro, certo? Outra coisa, negociação, sabia negociar, aí entrou a parte, aí já entrou o outro lado, que é a área de compras. São de comprador técnico também, esse, esse, na mesma empresa, é um técnico, é um técnico mecânico, mas ele está estudando logística. Quer dizer, então, cai na definição de inteligência que eu falei, faculdade de conhecer, compreender e aprender. Também capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos, de adaptar-se a novas situações. Então, a interface, né, essa interface, né, permite colocar o conhecimento, né, permite colocar a inteligência, permite resolver conflitos, porque tem gestão de pessoas envolvidas, né, então, essa é a era, essa é o momento atual do profissional. É lógico, que está aliado, claro, como eu falei, a formação acadêmica, aliada à tecnologia também. para o homem. Bom, existe uma técnica de planejamento estratégico, provavelmente vocês já conhecem, ela é dada em curso de MBA, ela é parte integrante hoje, não a técnica em si, mas a metodologia das novas normas de gestão na qualidade ambiental. Então, essas técnicas, a gente encontra nas empresas, né, essa técnica, na análise do direcionamento estratégico. Então, o que nós resolvemos fazer? Para ter essa motivação e essa evolução profissional, nós resolvemos fazer uma análise de SWOT pessoal. É claro, o exemplo que vai ser mostrado é um exemplo finitício. é um personagem finitício, né, porque isso envolve questões internas e questões internas das empresas e das pessoas. A análise da SWOT é composta de questões internas e externas, como eu falei, né? Então, pela própria, pelo próprio, pelo próprio significado, em inglês dá o SWOT, em português dá a fofa, né? Então, começamos, esse personagem finitício começou a fazer uma análise de SWOT pessoal. ó a força que ele tem. Conhecimento. Ato de perceber ou compreender por meio da razão ou experiência. Nós temos o conhecimento científico e o empírico. O científico é comprovado através de observações, experimentações, né? exemplos, né? Vacina de eficiência comprovada, existência do átomo, lei de Newton, e vai por aí afora. O empírico é adquirido através da observação e da interação do ser humano, né? Muitas vezes, né? Um exemplo aqui que eu peguei e é do agricultor que mesmo sem nenhum estudo sabe exatamente plantar e colher baseado no resultado anterior. Não há nenhuma experimentação científica, né? Os mais, né? A plateia jovem, né? Os mais antigos aí, igual no meu caso, existia em Belo Horizonte uma uma publicação que era distribuída no centro da cidade chamada Folinha de Mariana. Nem sei se existe mais. E essa folinha trazia as fases da lua e as melhores para plantar. Eu lembrei disso quando eu estava preparando esse material, né? Então, são os conhecimentos empíricos. E, como eu falei, se contraponha o conhecimento científico. Então, isso é a força do nosso personagem que lhe disse isso aí. Atualização. O personagem, ele é atualizado, né? Tem a força, né? Sobre assuntos atuais, fatos contemporâneos, acontecimentos mundiais específicos com uma determinada tarefa. Ele está, ele está, ele está acompanhando, né? Hoje em dia, o mundo, né? Como eu falava aí, o mundo é uma aldeia, né? O mundo virou uma aldeia, né? O advento da tecnologia, né? Pois você aciona qualquer parte do mundo. puxa, atualização, né? Atualização é uma obrigação do profissional, né? Se manter atualizado, né? Continuando, então, a caminhada visão holística. É uma forma, né? Pela própria palavra, é uma forma de enxergar uma empresa como um todo. né? A empresa, claro, ela tem suas divisões. Tem área comercial, área de corpo, área de produção, área de manutenção, área de administração, direção, etc, etc. Mas, ele tem que ter uma visão do todo e captar onde tudo e todos deverão estar conectados. Essa, é, é, muito, algumas pessoas não têm essa visão. A gente caminha nas auditorias aí, e muitas vezes a pessoa tem uma análise e a área que ele trabalha é a empresa. É uma empresa diferente do que está em redor dele. Então, essa visão do profissional, né? Essa interação dos processos que ele tem, isso é importante para ele entender a empresa. é um exemplo do vendedor técnico lá, né? Eu falei anteriormente, lá do, lá do ex-supervisor de produção, como vendedor técnico, é um engenheiro de produção. Ele teve essa visão comercial, faturamento, produção, motor de qualidade, pelo conhecimento dele do produto, ele teve essa visão holística. E nessa visão holística, ele fez o que nós comentamos aí, com respeito ao produto da empresa. Com satisfação, fidelização, aquela coisa toda. Então, essa é a visão importante. quase que eu mexo no outro computador aqui, está do lado. Bom, é claro que, como eu falei, tudo, tudo que está em cima, conhecimento, atualização, visão holística, a base, a base é a formação acadêmica. agora, os três primeiros pontos aí, aí vai, ele vai caminhando, ele vai caminhando na sua vida profissional, ele vai caminhando na sua vida acadêmica, ele vai caminhando na sua vida pessoal, né, para ter esses três pontos aí, conhecimento, atualização e visão holística. mas o nosso personagem, né, ele tem suas fraquezas. Às vezes, é jovem, né, um jovem, né, ainda está estudando, está constituindo alguma formação mais sólida, ele tem suas fraquezas. insegurança. Será que o curso que eu estou fazendo é o que eu quero? Isso é uma das maiores inseguranças, talvez, não vou dizer a principal, não, porque muitas vezes ele vai pelo caminho e acha que aquele curso é o ideal para ele, né, ou então no meio do caminho acontece algo que ele fica apavorado que não vai conseguir, não vai ter mercado para ele, uma coisa assim. Todo mundo deve conhecer um artista da nossa música, popular brasileira, o João Bosco, muito bom, né, a história do João Bosco é interessante, é rapidinha, não vou falar a vida dele toda, não, a história dele é rapidinha, ele estava fazendo um curso de engenharia em ouro preto, o senhor preto, o pai dele queria que ele fosse engenheiro, ele fez o curso de engenharia, terminou, entregou o diploma para o pai e foi embora para o Rio, ganhamos um excelente intérprete, compositor e talvez, talvez não teríamos um bom profissional, né. Então, essa insegurança é do nosso personagem, né, que transforma, que transforma coisas que vêm aí para a frente, negativismo, pessimismo, olha, quando o Robson, quando o Robson que participa também, quando, quando, nas minhas andanças aí, né, pelas empresas nesse Brasil afora, né, principalmente no início da ISO, da norma de, das normas de gestão, muitas pessoas da empresa falavam, ó, se a coisa está boa, para que, né, está tudo tão bom, para que mexer, se está tudo bem. talvez essas pessoas, né, poderiam estar com uma outra forma de negativo que eu vou, de fraqueza, que eu vou mostrar aí. Bom, nada é tão bom que não possa ser melhorado, né, inclusive, um dos pilares do sistema de gestão é a melhoria contínua dele. Certo? Outro exemplo de negativismo é que pessoas, até hoje, ainda tem isso, criticam essa série de normas, você vai perguntar alguma coisa, ele não sabe nem o que está lá dentro da norma, nem o que é. Né? A ISO, aí eu explico para as pessoas, a ISO não é santo milagreiro. Para essas pessoas negativas, a ISO não é santo milagreiro, ela é uma ferramenta de gestão e tem que ser usada como tal. Mas, infelizmente, a gente ainda encontra isso, né? Olha, a primeira versão da norma foi em 87. Eu estava ainda na Belbo, né? A primeira versão foi em 87. Ainda tem gente hoje que critica. Eu já entrei em empresas há um tempo atrás e o dono da empresa falou comigo assim, ó, essa norma não abaixou o meu custo, meus processos não andam. Eu falei, mas, isso aí não é, não é, não é, não é a norma, não. É o uso dela que não está legal. Mas não adianta. Aí, tem alguns clientes, algumas empresas, nós chamamos de empresa prego, aquela que prega o diploma na parede e ainda tem esse negativismo aí. Agora, eu estou dando exemplos, né, para o nosso personagem. Aí entra o medo do futuro, né? pode ser consequência, pode ser consequência dos dois primeiros ou o desempenho acadêmico não está bom. Às vezes, não era aquilo, como eu voltando lá, a parte da insegura, não era aquilo que ele estava querendo. aí, fatores, né, os fatores internos aí, né, como análise, né? Olhando para o próprio ombigo aí, o nosso personagem. Bom, nós entramos agora as forças, elas geram oportunidades. Agora, nós entramos numa outra etapa de oportunidade. Novos nichos de mercado. é normal uma empresa que tenha o seu 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 mercado cativo, ela não vai ficar só nisso. Tem empresas que estão partindo para o norte do país, aproveitando, vou falar assim, aproveitando para a pandemia, e os clientes do norte estavam com problemas de receber empresas do norte do país, estavam com problemas de voos cancelados, ela fez uma base em Brasília, que tinha voo para lá, e novos clientes também, conseguiu novos clientes no norte, e novos clientes na região centro-oeste para grandes, para os grandes, grandes laburas. Bom, a relação que eu vou mostrar aqui, muita coisa, a pandemia, eu mostrei a pandemia favoreceu alguma coisa para essa empresa, mas alguma coisa, para algumas coisas que eu vou mostrar, talvez a pandemia vai adiar atividades acadêmicas, intercâmbios, e a pandemia que eu coloquei dos dois lados, como vocês vão ver aí. Isso aqui não era para entrar agora, não? Porque nós voltamos, os aspectos positivos, agora, vamos ver a análise desse ótimo completa sobre outro prisma. Do lado, forças e oportunidades, do outro lado, ameaça, mercado restrito, competitividade, desemprego, pandemia, ameaça, ameaças aí, aí são fatores externos. Então, agora, nós vamos pegar os aspectos positivos, interagir as oportunidades com as forças, aí vem, eu coloquei alguns exemplos de negócio, interessante, quando eu coloquei, eu apresentei aqui, alguma coisa, olha só, o agronegócio, há muito tempo, ele tem um, ele tem um, um impacto muito grande no PIB brasileiro, as empresas de agronegócio, todas que a gente tem auditado, elas tiveram aquela turbulência no início do ano passado, no início da pandemia, ninguém estava sabendo o que aconteceu, o que estava havendo, na medida que a poeira foi abaixando, o agronegócio continuou, voltou, a uma normalidade e até cresceu, tem empresa investindo, tem novas tecnologias, novos produtos, né, essa empresa que eu citei de exemplo, está nesse ramo, não só de produtos, de, 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 o agronegócio tem vários, né, tem vários tipos de produtos, não só o, 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 o fertilizante, o corretivo de solo, etc, como, máquinas e componentes agrícolas, implementos, né, também, essas empresas. Então, o aspecto positivo é para o profissional ficar olhando para esse negócio, né, estão em alta. Outra, aí, aí já é uma consequência da, da pandemia, né, é a consequência de, a escassez e o custo alto de embalagens, né, fazendo as empresas com conhecimento, né, que mostrou lá, em forças, né, mudando, fazendo estudo de mudanças de embalagem, que não tem no mercado, devido a alta demanda, engraçado, né, devido, e assim, mas o Brasil está parado, não está parado, não, gente, a demanda por embalagem está alta. E quando você tem, embalagem, é um, é um dos principais radares que a produção está funcionando. Quando eu falo assim, é claro que tem empresas, pelo, pelo seu tipo de negócio, que não está legal por causa da pandemia, né, não está vendo nenhum comércio, né, estão vendo empresas, empresas de, de serviços, aí, algumas aí, estão, estão com problemas, mas eu estou, eu estou, eu estou do meu lado positivo da análise do personagem, né. Mineração. Olha o que eu capitei, olha o que eu capitei na minha preparação, na minha preparação do material. Mineradora Jaguar, minera, ouro, anuncia contratações. 20 vagas, por exemplo, na lista de desenvolvimento e estágios. Atua em Santa Bárbara, Caetê, Itabirica e Conceição do Pará, lá no norte do país. E eu, acompanhando, acompanhando, os jornais, tem uma negociação, uma empresa sul-americana de metais, uma holding chinesa, está em entendimento com o governo de Minas, esse entendimento já vai, vai sendo de um bom tempo. Talvez a pandemia atrasou alguma coisa, porque isso envolve muita questão ambiental, né. Exploração de minérios de ferro em Grão-Mobol, lá no norte mesmo. Seis mil empregos diretos. E tem as tecnologias, né, né. Tecnologia, desculpa, pulei. Siderúrgica. Os de Minas, agora em junho, ela vai voltar com o alto forno dois. Mercado. Ela teve faturamento nos três primeiros meses do ano. Eu estou naquela visão do personagem aproveitando suas forças, né, procurar esses mercados. Tecnologia. Eu achei essa matéria interessante, mas depois eu fui pesquisando e coisas interessantes. o lítio. Lítio, todo mundo sabe, é um metal estratégico, baterias. O celular de vocês aí tem as baterias de lítio. Sim, o nome da bateria de lítio. Ele é obtido através do minério chamado Spudomino. É do norte de Minas. Tem as empresas que beneficiam e as empresas que fazem o metal de lítio. Tecnologia altíssima. Minério de alto valor agregado. São mercados. Além do mergalhão de fibras que eu achei interessante para substituir o ácido. A maior resistência do que o ácido. Eu não peguei o detalhe, não, porque foge um pouco. Energia eólica. sabe o que está sendo feito lá na China? Ainda está no terreno da chamada micro, nanotecnologia. Nós, como acostumados, nós conhecemos a energia eólica para aqueles grandes, vamos falar de ventiladores, as pás, que vão no conjunto do vina gerador de energia elétrica. Está em laboratório ainda. Geradores de fitas plásticas que funcionam até com um sopro. Elas se agitam, vibram, encostam uma na outra e geram energia. Ficam eletricamente carregadas e é capturadas e armazenadas. Está em laboratório ainda. Está adianta. É como se passasse um balão no seu cabelo, assim, daquela estática. corrente marítimo em águas profundas. a geração a geração é feita no fundo lá do rio, no rio Hudson, lá em Manhattan, Nova Iorque. Colocaram dois aproveitando a corrente e essa corrente tem uma hora determinada para ficar viável. na época que eu li, eu lembrei disso quando eu estava conversando com o Robson, na época que eu li que já tinha iluminado um supermercado na ilha de Manhattan. e eles tem, olha só, eles têm uma visão futura de iluminar Nova Iorque. Brincadeira, não. Mas tudo isso, então, o nosso personagem vai aproveitar suas forças, conhecimento de tecnologia, engenharia, e ele vai partir com várias áreas. as coisas estão acontecendo, né? Depois eu volto nisso aí, tá? A sequência não ficou boa, não, mas... Bom, vamos ver aí as ações, né? Mantenha-se informado, atualizado, como a gente vem falando. empresas canadenses oferecendo bolsa de 10 mil dólares canadenses, financiamento até 24 meses, 20 horas semanais e mais visto de trabalho. Exigência de ensino médio completo, entrevista em inglês. Expectativa de 40 programas de migração permanentes, esperando um milhão de imigrantes até... até 2023. Vou tomar uma água aqui. Isso é o que eu falei, manter-se atualizado, informado, né? Isso é uma das coisas, né? Essa atualização. agora é claro que algumas coisas aqui estão pedidas e ou diminuíram, estão paralisadas com força da pandemia. Mas não totalmente, né? Pode ter programas de estágio dentro da universidade, mas eu citei um exemplo de uma mineração aí que está recutando estagiários também. não está zerado, não. Mas é uma ação para aproveitar as forças do nosso personagem, né? Com os aspectos positivos aí das oportunidades. Sempre estudando. Faltou ali especialização, né? Mestrado, doutorado. Aliás, a vida da gente profissional nunca para de estudar. Olha que eu estou na estrada há muitos anos. Já tomei até as duas doses da vacina. E continuo. Porque as coisas, né? O primeiro o primeiro item aí que obriga a isso. Se não fizeram, ficou para trás. Lembra da competitividade, do mercado restrito, né? Lá nas ameaças? Então, o aluno, ele recém-formado, ele saiu da universidade, ele não, agora, agora eu estou, vou dar um tempo, vou dar um tempo nada. Entendeu? Ou ele faz cursos, né? Nesse mestrado, doutorado, vai ter a oportunidade para ser um professor, ou faz aumentar seu conhecimento, né? ajudado nas suas atividades atuais, né? Especialização, como eu falei, né? Que deveria ter colocado aí. Outro idioma. Olha, no meu tempo, não era tão importante, não. Eu vi a importância disso, já comecei a ver por meus filhos. Outro idioma. hoje, já pode falar outros idiomas. Eu devia ter colocado isso aí no plural. Inglês, espanhol, e a pouco, do jeito que a China está vindo aí, aprender a falar, tem mandarim também. Então, manter-se informado, atualizado. aquelas oportunidades que eu apontei ali assim, negócio, embalagem, mineração, siderurgia, tecnologia. Essa é uma, eu falo de cadeira e essa é uma das, é uma, não que as outras não sejam importantes, não, mas essa é uma, é um ponto do profissional do futuro, é um ponto primordial, relacionamento. Relacionamento começa na escola, escola, faculdade, relação de amizade, família. quando eu falo relacionamento, não é para oportunismo, não, não é isso, não, para oportunidades. Eu já testemunhei solicitações de currículos numa mesa de uma recepção de casamento, na mesma mesa, sem amigos. já solicitei, né, já, já vivenciei, né, pessoas perguntando para outras de atividades, eu vou mandar o currículo para você, aí no futuro, se eu ver alguma vez deu certo. Então, relacionamento com professores, o professor, pelo fato de ele estar numa, não é, não entendo, numa posição de, de, em relação ao aluno, ele pode ter uma visão maior das coisas, é importante a aula dele, ele orienta, ele orienta o, os alunos nisso aí. Vou dar um exemplo. de relacionamento. Exemplo, aconteceu com o José Alves. Essa análise, não é minha não, gente, mas eu vou dar, vou dando exemplos, reais. nós tínhamos um clube de futebol, de tempo de estudante, um clube, né, eram sete pessoas, se não me engano, e como eu era um casado da turma na época, os jogos eram um domingo, a turma, eu chegava mais cedo, morava, moro ainda do lado da puta aqui, chegava mais cedo, chegava a turma, o resto do time, vindo direto da balada. a meia hora antes, me pedia eu para acordar, faltando dez minutos para começar o jogo, para eles entrarem em campo. Então, você já viu, né, o time não ganhou nada. Mas, esse contato, dois desse time, duas pessoas desse time, formaram, né, nós formamos juntos, viraram proprietários de empresa. Onde, ao saber da minha área de atuação, eu trabalhei também na área de controle de qualidade, tudo, eu dei consultoria e treinamento para eles, para essas empresas deles. Então, o relacionamento não é hoje, ele se constrói. Isso é o importante. É importante para você conseguir as coisas de uma maneira positiva. Claro, né, mantenha-se bem relacionado. Bom, o time não ganhou nada, e o nome do time era Horrível Plate. Viu, gente? nós botamos o nome dele assim. Bom, o Market Próprio. Quando eu falo em Market Próprio, não é, não é, fazendo uma analogia, não é pendurar uma melancia no pescoço, sair por aí, não. Não é, não é isso. O Market Próprio é divulgar seu trabalho. não tem, né, falta de divulgação, não é divulgação. Divulgar seu próprio trabalho, aquilo, aquilo que você já é bom. Visibilidade. as pessoas têm que ver você, têm que ver o personagem aí da análise do SWOT, né, as ações que ele vai tomar. Pode, vão fazer surgir oportunidades. Participar de eventos da sua área, o próprio exemplo aí dessa, do Congresso isso aí, né. Então, o Market pessoal, ele é importante, não é, você coloca no currículo, que ali você tem que colocar de uma maneira, de uma maneira racional, né, estagiário, estagiário, empresa tal, empresa tal, empresa tal. É divulgar o que você tem de bom. É divulgar isso. Agora, isso, né, isso você pode mostrar dentro da própria faculdade, dentro da própria, da própria vida profissional. Pessoa é deslocada para uma outra área. a área, a área, a área é uma área ainda embrionária dentro da empresa, uma área de estatística. sai da produção, vai para essa área de estatística. Como ela é embrionária, ela ficou, ficava na base de estatística do acontecido. Estatística básica. essa pessoa ela viu o potencial da área em termos de quê? Era carente a empresa. A empresa era carente. A empresa precisava de estudos, na área de inferência estatística, resolução de problemas, estatística avançada. Então, mesmo que a área ainda não tinha uma demanda disso, essa pessoa começou a aprofundar nisso, fazer os levantamentos, projetos de experiência. E, por isso, essa pessoa começou a ser, o que eu falei, apesar daquilo, apesar, não, como ela era boa naquilo, ela começou a ter visibilidade. ou seja, transformou uma área embrionária que ainda não tinha nenhum projeto futuro para ela, era só fazer levantamento, resultado, está dando isso, está dando aqui, está dando médio, está dando serviço padrão, etc. E transformou em estatística avançada. Com isso, ele foi para a engenharia de processo, certo? Dentro da empresa, trabalhou muito tempo dentro dessa empresa. Eu dei meu exemplo pessoal, desculpa, o marketing próprio, está bom? Sem nenhuma, nenhuma, intenção de aparecer, é para mostrar a importância do marketing próprio. E ele não no oportunismo, não oportunidade. Ok? Então, era isso que eu estava querendo. Outra coisa também, também, talvez, já saí do meio acadêmico há um bom tempo, muito parte, essas coisas aí no meu tempo, tinha muito, monitorias escolares, o aluno focar naquelas matérias de maior afinidade, e tendo um relacionamento bom com o departamento de ensino há relacionamento bom com colegas, relacionamento bom com professores. O monitor vai ajudar o professor. Opa, desculpa. É um que eu não coloquei, por isso que eu lembrei, lembrei, empresa júnior, empresa júnior. Meu primeiro contato com uma empresa júnior foi na Universidade Federal de Juiz de Fora. Uma auditoria, eles queriam uma certificação, me parece que na época foi a primeira empresa júnior no Brasil a ter a certificação no sistema de gestão da qualidade. A empresa júnior, ou seja, é uma associação civil, sem fim, lucrativa, formada e gerada por alunos de um curso superior, através do aprendizado prático, do universitário em sua área de atuação. Aproximaram o mercado de trabalho, que normalmente, não, geralmente, todas as vezes, é sob orientação de professores. E essas empresas júnior, eu vi exemplo, depois eu auditei outras, na Universidade Federal, em diversas áreas, o que eu vi foi o seguinte, elas têm a renda, elas têm, elas divulgam o trabalho delas, né, e através de relacionamento com professores, de relacionamento fora da faculdade, sempre orientação dos professores. elas oferecem serviços no custo menor. Né? Eu achei muito interessante, eu, 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 eu vou falar com sinceridade, que eu não sei como está essas pessoas, as empresas júnior, também as universidades federais, aí, estão batalhando, aí, problema de verba, aí, ou talvez elas estão firme, porque elas têm, têm, têm recursos próprios, né, eu não sei. Então, eu achei interessante isso, tanto na, na Universidade Federal de Juiz de Fora, quanto na, na Universidade Federal de Minas Gerais. auditamos muitas empresas. Interessante, Juiz de Fora, essa eu lembrei agora, é, a gente já foi aluno, já foi estudante também, né, enquanto estava na auditoria, não sei, alguém aí, alguém, você já conhece, a Universidade Federal de Juiz de Fora, é lá no alto, né, depois de um hospital que tem lá chamado Monte Sinai, lá no alto, o campo da Universidade. Só o parênteses, tá, pessoal? É, enquanto estava na auditoria, foi dois dias, três dias, a gente visita a prestação de serviço deles, né, vai no cliente deles. eles agiram como empresários. Quando, quando, no final da auditoria, nós demos o resultado, eles tinham conseguido a certificação, sistema de gestão de, eu não lembro mais do resultado, se teve algum, ou não conformidade, não lembro mais, mas conseguiram, de empresários, viraram estudantes novamente, e saírem carregados lá do campo, me julgaram dentro de um carro, julgaram a expressão. Eu fui participando daquela, daquele entusiasmo, daquela baderna organizada, até lá no centro da cidade. Eu lembrei disso aqui, resolvi colocar isso aqui. para vocês. O lado de, agora vamos falar do lado negativo, os aspectos negativos, os aspectos negativos, aí já entra no aparte, você tem técnicas, para minimizar ou mitigar esses aspectos negativos. que nós temos aí. Eu dei um exemplo, gestão de risco, risco de desemprego, que estava lá na ameaça, as técnicas, talvez você já tenha um curso de gestão de risco, definir causas, e definir o impacto. O que eu peço às empresas, e vou pedir a vocês, alunos, alunos, desculpa, a vocês, participantes, é, ao medir o impacto desses riscos, sem exemplo, baixo, médio, alto, baseado na probabilidade de acontecer na severidade, procurem sair da subjetividade e ir para objetividade. Procurem colocar, ao invés de qualitativo, quantitativo, tem, hoje a própria análise de suor, ela já tem tabelas para dar o grau de probabilidade, uma nota de probabilidade e uma nota de severidade. que pode ser probabilidade baixa de acontecer e severidade alta. Se a severidade é alta, tem que tomar cuidado, né, para dar um atendimento ao cliente, alguma coisa assim, né, quando fala em cliente, quando fala em alguma, em algo, dentro da empresa. probabilidade de ser alta, se a severidade baixa, também tem que tomar cuidado, né, pode estar acontecendo toda hora. E aí, planos de ação, prazos e eficácia dessas ações aí. Ele vai, ele vai fazer, vai trabalhar com esse risco de desemprego. o que ele vai fazer. Se ele olhar para a esquerda, na análise de SWOT, ele vai ter muita coisa que ele vai fazer. Né, muita coisa. Os aspectos positivos aí. Certo? Profissional do futuro. Eu tava olhando, eu tava olhando, eu tava olhando o Google, a Unifem, vocês têm uma parceria com a Inderru, né, é interessante isso, concursos, né, concursos voltados pra gestão, voltados pra pessoas, comportamentais, né. aí é empreendedor. Identificar problemas, oportunidades, desenvolvendo soluções, investir recursos para projetos, serviços e negócios. É um profissional raro, né. Raro com a visão, com a atitude, com a visão holística, né, profissional valorizado. É o que as empresas estão querendo hoje. tecnologia, sempre atualizado, né, a própria tecnologia dá a condição de se manter atualizado. Pessoal, celular é importante, é. Desde aquele primeiro, é um cebolão grandão, né, que era só falar e escutar, até hoje, como eu falei, que é o computador, ele não é só joguinho. não é só isso. Ele tem muito jogo. Ele tem o celular hoje, né, já mais com a geração 5G, Então, usa a própria tecnologia, né, se manter atualizado. Nossa, tem outras técnicas, tem outras maneiras também. visão do todo, nós já falamos sobre isso. E sempre preparado por mudanças. eu já vi dentro de empresas, não, não, não agora, né, na minha atividade auditor, de gestão, é, quando eu era funcionário das empresas que eu citei, eu já vi muitas pessoas reativas a mudanças. e essas pessoas foram mudadas. Você imagina, no meu tempo, as mudanças eram uma, era uma curva, era uma parábola, o desenvolvimento dela. Hoje é uma síntota. Imagina hoje, né, e um dia você fala uma coisa, igual o caso da bateria de lítio, dois dias depois, da auditoria, eu vi falando da bateria de sódio. Hoje eu vi no Google bateria de alumínio. ter aquecimento, maior duração, você vê, é uma síntota mesmo. depois o nosso personagem fez seus, seus, seu suorte pessoal, e vai traçar seus objetivos de metas. E vê se o desempenho, ele pode traçar suas metas globais ou pode desmembrar em metas. Fazer mestrado. qual o tempo, mestrado, é teu tempo, né? Como que eu vou fazer recursos? Aprender o, aprender o idioma fazia um ano ou aprimorava fazia seis meses. Passou seis meses, como é que foi o desempenho? Foi bom? Os resultados foram bons. Desculpa. Os resultados foram bons. Aí você vai ver a eficácia de tudo que você fez para trás. E quando você trata seus objetivos de metas, os objetivos, eles são representantes daquilo, tudo que você colocou no seu suorte. Então, eu deixo aí, né? Eu deixo aí com vocês aí, né? Eu deixo com vocês nesse final. Cada um fazer o seu suorte pessoal. Certo? Cada um fazer. Para casa, não, tá? Cada um fazer. Nem matéria de prova, não. Cada um fazer o seu suorte. e verificar os seus pontos positivos, como eu falei, transformar as oportunidades, utilizando suas forças em ações, mantendo-se atualizado em relação ao mercado, várias atividades, nós demos exemplos aí, né? E o lado negativo, né? Fazer uma gestão ali foi um exemplo, tá, gente? Porque quando eu terminei, olha, é interessante, né? Quando eu terminei essa apresentação, eu vi na minha vida profissional muita coisa, eu, 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 pela experiência que eu fui adquirindo, muita coisa, muita coisa, é, 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 como eu vou falar, tava aí dentro, né, mercado, oportunidades, né? Muita coisa. Sem fazer um trabalho mais científico, né? Sem uma coisa mais formal. Mas o, façam cada um de vocês aí, o seu SWOT, pessoal, para que vocês vão ter coisas boas aí. É claro que tem todos nós, ninguém é perfeito, então nós temos as nossas fraquezas, trabalhar nelas, né, é, considerando as ameaças, estão por aí. E aí, pessoal, muito obrigado, estou aí à disposição de vocês aí. Ok, José Alves, muito obrigado aí pela apresentação, a que hora nós estamos deixando aí o pessoal à vontade, nós estamos chegando na reta final, mas se alguém interessar fazer uma pergunta, José Alves, pode abrir o microfone, ou pode escrever aqui no chat, eu transmito. transmite, porque eu estou, foi o análise, foi uma apresentação meio precária, né, entendeu? Mas espero que atingisse o objetivo aí. Ok. Alguém tem alguma pergunta? Pessoal, José Alves, quer explorar o conhecimento dele aí, da vida, da profissão. Bom, pessoal, então, já que ninguém manifestou, está aqui. Leandro, está fazendo uma pergunta, você acha que as pessoas não têm oportunidade, José Alves? Não, pelo contrário, pelo contrário, as pessoas não têm oportunidade, têm, as coisas estão aí fora, aí, os exemplos que eu dei aí, mercado, é, basta ela se atualizar, se preparar, e tem muita coisa, tem muita coisa, e, e, só vai, só vai ter a oportunidade quando tiver a experiência. as coisas não, 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 isso é algo gradativo, certo? Mas, quando você entra numa universidade, você já está tendo oportunidade de aprender, certo? De aprender, de conhecer novas pessoas, né, relacionamento, como eu falei. Então, essas oportunidades vão aparecendo, como eu disse aquela frase lá, aprender para entender, aprender, para depois entender, na medida que você vai desenvolvendo a sua, sua trajetória acadêmica, na medida que você vai, 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 vai conseguindo, alguma atividade. À medida que você vai conseguir, às vezes você consegue até uma atividade que não tem nada a ver, em princípio, com o que você está fazendo, na universidade. Mas, eu já vi pessoas fazendo atividade que envolvem um grande relacionamento pessoal com pessoas, como emprego nisso. Não tem nada a ver com o que ela está estudando, mas ela aprendeu a se relacionar, se dizer, compartilhar com as pessoas, tratar bem as pessoas. Então, oportunidades, elas estão surgindo toda hora. É ficar atento, né, José Alves, ao que você colocou muito bem aí na sua ótima, nas fraquezas, ameaças, oportunidades, e pontos fortes, né, que cada um tem que construir ao longo da sua trajetória profissional, né? É isso aí, cada um constrói a sua própria história. Eu estou aqui com uma outra pergunta, José, nós temos aqui algumas, nós vamos ter que fazer uma resposta mais rápida aí, do tardar do horário aí. Tá. O Renato Godinho pergunta aqui, senhor José, boa noite, sou auditor interno e aspiro ser auditor líder de uma certificadora do porte do BV, na qual faço alguns cursos. A graduação em engenharia seria um diferencial? Toda graduação é um diferencial. É o nome dele? Renato? Renato Godinho. Renato Godinho. Ô, Renato, toda graduação, aliás, o currículo, se você tiver no currículo, valoriza engenharia, tem auditor, tem formação em outras áreas, farmácia, administração, de várias áreas. Tem auditor e tem curso de tecnólogo, a gente está estudando ainda. O pontapé inicial são duas coisas. O currículo, o seu currículo, o que tiver no seu currículo, o valor, né, claro, vai ser valorizado. E a experiência, a experiência que você parece que está tendo como auditor interno numa empresa. Nem sei qual norma que é, se é 9.000, se é 14.000, se é o que eu ia. Mas é indiferente disso. Esse é o pontapé inicial. Você tem que ter um tempo de experiência e uma análise de currículo. Informação técnica, você falou, engenharia dá um bom peso. Dá um bom peso, né? Mas não é o tem que ser engenheiro. Certo? Mas é um bom peso. E depois, você tem que ter, eu falei duas coisas, desculpe, tem uma terceira. Você passando, mostrando o seu currículo, essa experiência, você faz um curso de auditor líder para entrar em qualquer certificadora, não se falam, não se falam de birô, onde eu atuo, você faz um curso de auditor líder de uma semana com prova no final. aí, esse curso é dirigido ao auditor líder. Você entrando no birô, você vai passar por fase de trainee, observador, auditor membro e, no final, auditor líder. Quando você chegar para o auditor líder, você vai fazer uma auditoria como auditor líder, que ainda não é acompanhada com um auditor líder para te avaliar. Ok? Então, tudo que você tiver no seu currículo, coloca. Idioma, experiência, qualidade, experiência ambiental. Ok, Renato? O Renato aí estimulou a fazer, está estimulado a fazer, descrever a sua ótima, aí, né, Zé Alves? É um bom exemplo, né, de uma pessoa que está já com a visão estratégica de ser uma pessoa melhor no futuro, né? É isso aí, é isso aí. Temos uma outra pergunta aqui, José? Interessante também. Olha aqui, Gustavo Cunha. Senhor José, boa noite. Na sua opinião, quais são as habilidades de um bom líder, empreendedor? Quais são as habilidades que ele deve focar? vamos imaginar que esse líder tem uma empresa. Pela sua experiência aí, José Alves, pelo que eu estou entendendo, quer dizer o seguinte, o que você percebe que é um bom líder, de cara, vamos falar assim, mais ligado aí, a vivência sua, você chega numa empresa e você já percebe, aqui tem um bom líder. O Gustavo Cunha, ele está, na verdade, querendo ver esse lado aí do profissional. o bom líder, o líder, aquele líder, chefão, aquilo já não existe mais, né? O bom líder, falava assim, não, o bom líder, ele delega, mas a delegação, a delegação, responsabilidade ou autoridade? Já vi delegação, é só com responsabilidade. sem autoridade. Aí, julgava as pessoas na fria, né? Na fria. O bom líder é aquele que conhece, ele conhece as pessoas, os liderados, ele tem a visão, aquilo que eu coloquei, a visão holística, onde ele conhece a empresa, ele tem a visão do todo, da empresa, sabe que a empresa tem as suas, tem as suas, é, 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 coatições, ele administra conflitos, onde tem pessoas, tem conflitos, ele sabe administrar esses conflitos, sabe delegar, né? E traça, né, traça para os seus, deixa claro para os seus subordinados, vou falar assim, subordinado, o pessoal da empresa, quais são as metas da empresa, quais os objetivos da empresa, quais são as metas de cada um querer remar para um lado e achar que o resultado dele vai salvar a pátria, não é isso, quais são os objetivos de fazer com que as pessoas trabalhem de maneira integrada. A posição dele, a posição dele, na visão do todo, ele tem, né, ele tem, ele tem uma, 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 uma visão gestão de, uma gestão de pessoas, né, bem implementada, aí entra a ajuda da área do RH, para isso. Então, ele, ele, deixar o pessoal, fazer, conhecer o pessoal de maneira clara com os objetivos e as metas da empresa. Através de, e como é que chega isso para o pessoal? Imagina uma pirâmide, lá em cima, o planejamento estratégico da empresa. Né, planejamento, baseado no orçamento da empresa, vai descendo, esse planejamento estratégico se transforma em objetivos estratégicos. Ele tem a visão, né, ele já tem a visão, como eu falei, visão do todo. Se transforma em objetivos estratégicos, aí já entra os gestores e vão trabalhar nesses objetivos estratégicos para cumprir o que ele quer, né, que a empresa continue, que a empresa vença, que a empresa tenha lucratividade, e essa lucratividade é revertida para a empresa. Então, os objetivos. Desce mais um pouco, lá embaixo, os indicadores operacionais. Então, ele tem essa visão. Por isso, a visão do todo é isso aí, delegar com responsabilidade seus subchefes, seus supervisores, e aí esses supervisores também delegam com autoridade e responsabilidade seus encarregados, né, e cada um, e cada área é sabendo e ele fez entender que o objetivo dele, o indicador, impacta o objetivo da empresa. Então, uma das coisas mais importantes é isso, delegação e visão do tudo, aquela visão holística que eu falei. Porque calcada em gestão de pessoas. Porque você não faz nada, você não faz qualidade, você não faz nada sem as pessoas. Eu até vou acrescentar aí da minha vigência também, o que eu vejo no líder é aquele líder que ele é um líder determinado, como você falou, tem os seus objetivos, suas metas, e não perde o sorriso com seus colaboradores, né, eu acho que esse líder é o líder que hoje todo mundo deseja ser liderado, é aquele que é desejável, ó, esse é o meu, o pessoal até fala, esse é o meu chefe, sem aquele puxar saquismo de tapinha no ombro, né, então é, eu vejo essa característica pessoal, você falou do lado técnico, então, assim, alguns cenários, né, isso não é uma metodologia, que eu observo aí nas minhas caminhadas, aquele líder e os seus comandados compram a ideia do líder, né, fala, nós vamos lutar pelo nosso líder, é aqui que é a solução, eu acredito nesse líder, a crença, né, essa pessoa que transmite a crença, como você falou aí na palestra, né, aquele que combate o negativismo, né, para não ficar aí achando que a vida é só um terror, né, então nós temos que transformar o líder que transforma crises, né, e começa a criar possibilidades, né, então esse líder, ele passa a crença, né, a visão positiva do negócio, então eu vejo isso aí na vida, né, eu e o Zé Alves, nós temos uma sintonia de conceitos sobre as pessoas, de ética, já de alguns anos, eu atuando de um lado, ele de outro, eu como auditado, ele como auditor, e nessa aí a gente vê muito essa questão do líder ser exposto, e quando esse líder realmente tem essa característica de não perder o seu sorriso e suas determinações, as pessoas começam a acreditar nas ideias do líder, né, e essa crença é que constrói todas essas ferramentas, onde as pessoas vão ficar mais criativas, e aí os problemas passam a ser resolvidos de verdade, não só para colocar nas planilhas nos computadores, né, eu vejo isso. E como última pergunta aqui, José Alves, que eu vou dar uma resumida em vários aqui, mas para a gente encerrar, aqui, eu estou vendo aqui várias, vou te passar de uma forma geral, que eu acho que é um assunto mesmo já para você fazer um fechamento, o Vitor Ferreira está falando de um conselho, e a Leide aqui está falando com essas novas reformulações, o Vitor Ferreira e a Leide estão, eu acredito, estão querendo dizer a mesma, fazendo a mesma pergunta, na mesma área, vamos dizer assim, do nosso aqui, da nossa comunicação. com essas reformulações do mercado, né, de trabalho, onde, igual ela falou, na minha opinião, né, aplica-se barreiras na empregabilidade, né, como se preparar para um mercado onde você não tem muita certeza, né, a incerteza, às vezes, predomina para o jovem, o mesmo até para grandes empresas aí, né, empresa que ontem existia, hoje já não existe mais, uma pandemia que a gente nunca pensava passar por ela, estamos passando, então, dentro desse cenário de muitas transformações, tanto tecnológicas, positivas, como é que, o que você, vamos dizer assim, para fechar, qual é o seu lado aí da experiência que você podia passar aí para o Vitor Ferreira, para a Leide, para os demais aqui que estão indo nessa linha, estão querendo assim, José Alves, assim, aquela sua palavra final, aquele seu conselho, falar, gente, não deixe de fazer isso, eu estou resumindo assim, por que que essas pessoas não devem, não podem deixar de fazer, né, para obter os seus objetivos profissionais aí diante dessa empregabilidade instável, né, vamos dizer, até no mundo, né? Olha, eu sei que você não tem a varia mágica, mas ideia são ideia, experiência é experiência, não, eu já passei por, eu já passei por várias crises, né, se entrar numa empresa, em vez de empresa parada, é triste, e hoje tem muitas empresas fechadas, olha, principalmente vocês, jovens, não deixem, eu sou otimista sem ser, fala, fugiu a palavra, eu sou um otimista realista, certo? Estou falando de aquelas coisas, as coisas estão aí fora, né, pandemia, mas não percam, né, vocês estão fazendo, na universidade, não percam o otimismo, mantenham tudo aquilo, mantenham-se, melhorem, aumentem o aprendizado, façam relacionamentos, né, que vão gerar boas, boas oportunidades, pode gerar boas oportunidades, né, e o seguinte, escolham, escolham um ponto que vocês são bons, façam desse ponto que vocês são bons dentro das suas atividades acadêmicas, façam dele seu trampolim para mitigar qualquer insegurança, mitigar qualquer medo do futuro. Quando eu falo, não é um ponto bom que você tem dentro do seu estudo, não. São pontos bons, valorizem eles, valorizem a profissão que vocês escolheram. Gente, pandemia não vai ser eterna. Ela não vai ser. Não é alguém que dá amanhã, depois, não. Vamos vacinar todo mundo. Entendeu? Ela vai acabar. não há bem e não há mal que sempre duro, não há mal. Não há bem que sempre duro, não há mal que nunca acaba. Então, façam isso. Valorizem que vocês têm de melhor. Que o jovem tem de melhor. A força, um olhar realista, otimista, mais realista e não a preocupação de insegurança, mesmo sem pandemia, o jovem tem isso. Ele tem essa insegurança e né, dentro da faculdade. Uma pandemia, claro, isso aí aflorou mais ainda. Entendeu? E valorizam que você tem de bom. Isso é o seguinte, muita coisa. Acrescentando aí um pouco, que ela falou também um pouco sobre planos de carreira, que as empresas hoje não estão todas aí organizadas, que perderam essa estrutura, outras não têm mesmo. Como que esse profissional, às vezes, chega no mercado também, a empresa não está preparada para recebê-lo e propiciar para ele o desenvolvimento. E aí, eu vou dar o meu relato aqui também da minha pequenina experiência de vida, né? e que eu, eu, sempre quando eu estou atuando numa empresa, eu procuro fazer essa SWOT aí o tempo todo em cada situação. A gente tem a SWOT da vida da gente, mas a gente tem que se adaptar aos novos desafios. E se você ficar esperando que essa empresa fique da melhor maneira possível, te oferecendo as melhores oportunidades, às vezes, não é nessa empresa que você vai ser o profissional, às vezes, vai ser em outra empresa. então, aí o que o Zé Alves deu uma lição para a gente, uma aula aprendida, que nós temos que olhar para o nosso próprio umbigo, e ver o que nós podemos fazer para melhorar a nossa situação como pessoa do mercado de trabalho. Então, eu vejo que, por mais que você espere do horizonte, mas você tem que construir dentro de você novos conceitos para o seu crescimento, tá, Leide? Eu penso assim. Então, procure se esmerar, criar seu SWOT, como o José Alves falou, fazer as suas etapas aí de crescimento profissional, que, às vezes, essas empresas que você está vendo hoje, amanhã, elas nem vão existir mais, essas empresas que estão, elas estão consumindo pessoas para o mercado de trabalho, mas, na verdade, elas não estão propiciando a longevidade dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, essas empresas, elas também, elas existem hoje, amanhã, elas podem não estar mais presentes no mercado, mas você vai estar. Então, se você vai estar bem preparada, você vai abrir outras portas. Da minha experiência, eu, minha trajetória profissional, a minha SWOT, eu sempre pensei assim, ninguém é obrigado a me contratar, eu não posso ficar também rendido a uma única oportunidade, então, eu vou fazer um SWOT e oferecer ao mercado outras habilidades dentro do que, desse contexto todo que o José Alves explicou aí. então, aí, a gente tem que olhar para o nosso umbigo e não ficar cobrando só a empresa não estar preparada, mas eu te pergunto, você, Leide, está se preparando da melhor forma? Você está se apresentando melhor? Você está tendo pessoas de referências? Então, quando eu pedi ao José Alves para dar esse recado aqui, é justamente que não é aquele recado todo, é o recado da experiência de uma trajetória profissional, e que a gente aprende com essas pessoas que têm experiência. Então, buscar também esse lado do conhecimento, que é o que eu sempre participo desses congressos, vejo que vocês são ansiosos pela varinha mágica, não tem essa varinha mágica. Está ok, Leide? Talvez a nossa resposta, o José Alves colocou com muita metodologia, mas tem um lado humano que é você olhar, eu gostei muito dessa frase, nós temos que olhar para o nosso próprio umbigo, ao invés de ficar só olhando que o outro lá tem que me oferecer a oportunidade, mas o que você está oferecendo para o mercado de trabalho? Algumas funções aí vão ser extintas no mercado de trabalho, quando a indústria 4.0, muita gente nem sabe disso, mas vai ter gente que vai perder o emprego. Então, às vezes você pode ter um emprego consolidado hoje, amanhã pode não ter, então a gente tem que ter essa adaptabilidade, essa flexibilidade, mas para quem constrói o seu conhecimento, faz as suas estratégias, com certeza parado você não fica, tá? Aí eu, complementando aí, José, e assim as outras perguntas foram muito nesse sentido, tá, José? Eu agradeço você nesse evento, agradeço ao pessoal que conseguiu ficar até agora, passamos aí 24 minutos aí do horário combinado, mas significa que teve gente aí com maior interesse. e quem sabe numa próxima oportunidade a gente pode estar estendendo esse tema, né, José? Com outros olhares, com outros horizontes, talvez até numa situação do país melhor, né? Sem dúvida. perspectivas, bem próximas, como você disse, perspectivas, otimistas, mas realistas, próximas dos nossos anseios, né? Agradeço você aí, e sei que, gente, vocês que estão presentes aí, o Zé Alves, ele, gentilmente, ele topou essa provocação que eu fiz para ele, e ele é uma pessoa que fica mais reservado, porque ele é um auditor, ele julga o trabalho das pessoas, então, se expor nesse momento, tem que ter ética, tem que saber com quem se expõe, então agradeço muito pela confiança no Centro Universitário Unifem, pela, pela nossa conversa, da gente bater um papo e você estar contribuindo com esses jovens, com essas pessoas que estiveram aqui, tanto os alunos, os egressos, os alunos que estão no Centro Universitário, aos coordenadores do evento, que, para chegar nesse momento aí, Zé Alves, você vê que na sua palestra já foi um ajuste enorme, que tivemos que ter, paciência, pessoal, suporte, você imagina o evento como um todo, né? Então, eu parabenizo aí o Unifem por mais essa oportunidade, e, Zé Alves, depois, as pessoas aí do Unifem, organizadores, vão entrar em contato com você aí, para fazer as menções finais, formais, mais do Tadar da hora, agora nós já vamos finalizando, mas antes da palavra final, eu vou passar a palavra para a coordenadora Denise, porque, para ela fazer o seu agradecimento também, em nome aí do evento, né? Denise, você está com o microfone em condições de falar, Denise? Estou, sim. Zé Alves, gostaria muito de agradecer, né, a sua disponibilidade, o professor Rob também falou muito bem, né, ter aceitado, né, esse convite para passar esse seu conhecimento, sua experiência para nossos alunos, e foi de grande valia, tá? Espero ter outras oportunidades. Muito obrigada. Ok, pessoal, eu que agradeço também, eu peço desculpas aí, pela, a tecnologia teórica nos prega a peça, né? E eu estou olhando para o computador novo aqui, agora ele já está, já está legal, está pedindo para me entrar na reunião, e não sei o que, ele tem tudo, agora eu lamento, peço desculpa, viu? felizmente, o computador, o antigo Windows, está funcionando ainda, e... O plano B deu certo, né, José? Exatamente, é isso mesmo, o plano B deu certo, né? Tá bom, Obrigado aí para todos aí, pela atenção, e desculpe a falha da informática, ok? Falou, Zé, tudo bom para você, boa noite, Denise, boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado, boa noite, tchau. 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 Tchau.